... e Luiz Fabiano de cabeça marcou. 1 a 0 aos 45 minutos, predestinado este Luiz Fabiano. A gente não pode desistir, enquanto tiver tempo tem que lutar e fico feliz por ter ajudado a seleção e uma oportunidade eu acabei fazendo. Fazendo o primeiro gol brasileiro e conquistando a primeira vitória na Copa América. Em matéria de camisa 9, a verde e amarela sempre aparecem na hora certa. E descobrir o espaço, é preciso que Alex descubra Adriano e que a seleção encontre o caminho do gol. A vantagem conquistada no fim do primeiro tempo inspira e agora é Juan quem depois de tabelar com Alex aumenta. A impressão já é de goleada e que conta com a ajuda do goleiro González. Falha que Adriano aproveita, é o dia do atacante, que recebe de Gustavo Neri e marca o quarto da seleção. Ele agora é um dos artilheiros da Copa América, ao lado do argentino Saviola, com três gols. O objetivo que eu tenho, espero que eu possa atuar assim até o final, ajudando a seleção. E um passe açucarado para Adriano não concluir bem. Ao contrário de Luiz Fabiano, que recebe de Cleberson, mata no peito e solta a perna com vontade. Um a um, é o segundo gol do atacante nesta Copa América. Recebeu a autorização, corre Alex, lentamente de canhota e bate! Gol! Pedindo aqui na esquerda. Alex segurou, veio o capitão do Brasil, arrumou o Adriano na canhota, puxou, bateu! Gol! Quase mineiro. Quase mineiro, quase mineiro, Michael. Alex! Ei, Alex! É outro, a bola procurava. Tratando bem a bola, né? Esse deve estar em Curitiba. Provavelmente. Manda soltar e mandar prender. Ele disse que é muito bom desmorar lá. Adriano, vai sair na cara do goleiro, driblou, bateu! Gol! Guel! Adriano, entrou na área, dividiu. A bola volta para a seleção brasileira com Alex escorando a bomba, soltou o goleiro, o Adriano vem. Ainda o Adriano, tocou de calcanhar, Ricardo! Gol! Santa conversa. Antes do primeiro minuto, Alex se passa. Luiz Fabiano tenta e Adriano, oportunista, empata. Um a um, é o sexto gol do artilheiro da Copa América. Praticamente não soltou a gol do time brasileiro. Aí Alex, cruzamento, bola para a área, o toque! Gol! 2 a 0 na Colômbia na semifinal. Tá com o time principal, porque não estava bem na eliminatória, o técnico tinha que salvar o cargo. E perde num jogo dramático por 2 a 1. Pode até empatar. Quem sabe agora? Capricha, Adriano. Olha o empate! Gol! Gol! E o Ricardo Oliveira saiu lá do Banco de Reserva do Brasil e veio aqui provocar briga com o Banco de Reserva da Argentina. Aos 48, quando a gente já fazia realmente um discurso de que era bom o trabalho da seleção brasileira. Terminou o jogo e é capaz de ter briga. Educo Mascherano. Educo Mascherano. Confusão ali no meio campo. 2 a 2, o Brasil foi buscar lá no fundo, mas no fundo, para lá do fundo do poço. O empate em 2 a 2 no golaço do Adriano. No último segundo de jogo, no primeiro tempo e no segundo. Partiu do Alessandro, bateu. Júlio César! Júlio César! Pegou logo o primeiro. Júlio César! O Adriano bateu! Gol! Com categoria! Goleiro de um lado e bola do outro. Raiz em Júlio César, partiu, bateu, para fora! Perna esquerda, partiu, bateu, é gol! E Edu Brasil, Edu, com categoria e com tranquilidade. Vai partir para a cobrança. Partiu o Diego, pé direito, bateu. Gol! Do Brasil só falta um. Bateu, acabou! Acabou! É campeão da Copa América! Parableta! Parableta! Coop! É campeão da Copa América! Obrigado.